Música Olá amigo das redes sociais! No Rio Grande Rural dessa semana vamos rever algumas reportagens que foram destaque em 2017. Como preparar o solo para o plantio da erva mate? No quadro Emater Responde, como fazer a silagem de milho para alimentação bovina? Mãos para a Liberdade, um projeto desenvolvido no Presídio Regional de Pelotas, incentiva a produção rural. Cooperativa Girassol, comércio justo e consumo consciente de produtos da agroindústria familiar. E na receita da semana vamos aprender a fazer o doce de figo em calda. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br. A Emater entra na sua casa pela TV. Música 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 Música